E daqui, direto do centro da cidade, estamos esperando o presidente, que continua no encontro... Estamos esperando o presidente, que continua no encontro entre líderes mundiais que decidem sobre o pacto econômico. Tem um jeito mais fácil de reclamar seus direitos. Alô, Alerje! Ligue 0800 022 0008. Alerje, aqui você tem poder. Tchau!